Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Nós vamos ler aqui o livro de Números, capítulo 14. Então, toda a Assembleia de Deus levantou um clamor e continuou a chorar alto toda aquela noite. Levantou um clamor. Começou a pedir a Deus e a chorar. Versículo 2. Todos os israelitas começaram a se queixar, a reclamar contra, de novo, contra Moisés e contra Arão, que era o irmão mais velho de Moisés, que era sacerdote aí, que Deus tinha colocado Arão e os filhos de Arão como sacerdote. Colocando tudo no seu lugar, né, gente? É igual a moeda, quando os portugueses vieram para cá. E toda a Assembleia falava contra Moisés e Arão, dizendo, Quem dera que eu tivesse morrido na terra do Egito, os que tivéssemos morrido, ou que tivéssemos morrido nesse deserto, e estavam pedindo a morte. Versículo 3. Porque Jeová nos trouxe a esta terra para cairmos, morrermos, cairmos é morrermos, pela espada, nossas esposas e nossos filhos serão levados como despojo. Não é melhor voltarmos para o Egito? Versículo 4. Até mesmo, diziam os israelitas uns aos outros, designemos um líder e voltemos ao Egito. Versículo 4. Versículo 5. Em vista disso, Moisés e o seu irmão mais velho, Arão, se prostraram, se ajoelharam, caíram com o rosto por terra diante de toda a congregação dos israelitas que estavam reunidos na tenda de reunião. Versículo 6. Josué, lembra de Josué, que era filho de Num e Caleb? E o Caleb também, que era filho de Jefuné, que estavam entre os que tinham espionado a terra de Canaã, rasgaram as suas roupas. Era um modo deles, assim, rasgar, eles rasgaram a roupa mesmo. Tipo assim, rasgaram as suas roupas em revolta, sabe? E mostrando para Deus que eles estavam tristes, revoltados. Versículo 7. E disseram, Josué e Caleb disseram, o seguinte a toda a Assembleia de Israel, a terra que percorremos, que é Canaã, que Deus mandou espionar, é uma terra muito boa, tá gente? Muito boa. Versículo 8. Se Jeová se agradar de nós, se Jeová gostar de nós, ele, Jeová certamente, nos fará entrar nessa terra de Canaã e adará a nós a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel. Versículo 9. Mas não se rebelem contra Jeová e não tenham medo do povo da terra, pois nós os venceremos facilmente. Da terra de Canaã, o povo que estava lá. Eles falaram assim que tinha até filho de anjo com as mulheres que eram gigantes. A proteção deles foi removida e Jeová está conosco agora. Não tenham medo do povo que está lá na terra de Canaã, não, porque Jeová está com a gente. Versículo 10. No entanto, toda a Assembleia de Deus falava em apedrejá-los. Apedrejar quem? Será que é apedrejá-los, Josué e Caleb? Ou Moisés e Arão? Ou o povo que estava na terra de Canaã, que era a terra que, na verdade, era do povo de Israel? Porque se você sai de uma terra que é sua e deixa ela abandonada, outras tribos, outras pessoas vão tomar a terra de você. Vai falar, está abandonada? Eu vou entrar aqui, vou ficar aqui, não vou sair não. Mas eles falaram assim, não, Deus está conosco agora. Ele vai ajudar a gente a tirar aquele povo de lá. Eu acho que eles estavam apedrejando no versículo 10 do capítulo 14. Era Josué e Caleb mesmo. No entanto, toda a Assembleia falava em apedrejá-los. Mas a glória de Jeová apareceu na tenda de reunião de Deus. A todo o povo de Israel também viu a glória de Jeová. Versículo 11. Então Jeová disse a Moisés, Moisés, até quando esse povo de Israel me tratará, Moisés, sem respeito? Versículo 11 do capítulo 14 de Números. E até quando esse povo de Israel não depositarão fé em mim, que sou Deus, que faço céu, estrelas, nuvem, lua, faço chover, faço parar de chover. E, olha, faço até ressuscitar, mato e faço ressuscitar. Não está escrito isso aqui não. Eu que estou falando com vocês, tá bom? Estou falando assim, como esse Deus é poderoso, né? Apesar de todos os sinais que eu realizei entre o povo de Israel, Deus ficou decepcionado, igual a gente. Deus ficou muito decepcionado. Falou que ingratidão desse povo. O povo foi ingrato até com Deus, Pai de Jesus. Versículo 12. Eu, Deus, Jeová, Pai de Jesus, vou atingir esse povo de Israel com uma peste e destruí-los. Versículo 12 do capítulo 14 de Números. Olha o que Deus falou. Vou, eu, Deus, Pai de Jesus, vou atingir-los, o povo de Israel, com uma peste e destruí-los. E vou fazer de você, Moisés, uma nação maior e mais forte do que o povo de Israel. O povo de Jacó. Descendei de Jacó. Versículo 13. Mas, sempre tem o mas, né? Moisés disse a Jeová. Moisés sempre bonzinho, clamando, chorando, pedindo a Jeová. Então, os egípcios, do meio dos quais tiraste-se de povo, pelo teu poder, ouvirão. Versículo 14. E falarão sobre isso aos habitantes dessa terra. Esses também ouviram que tu, Jeová, está no meio desse povo. E lhes apareces face a face. Ouveram que tu, Jeová, és Jeová. E que a tua nuvem está sobre eles também. E que, de dia, vais à frente deles, na coluna de nuvem. E, de noite, o Senhor vai na frente deles, na coluna de fogo. Versículo 15. Se entregasses esse povo de Israel, que também tem egípcio no meio, a morte de uma só vez, todo mundo morto. As nações que ouviram falar da tua fama, Jeová, vão dizer. Versículo 16. Mas, Jeová não foi capaz de levar esse povo de Israel à terra que ele mesmo jurou dar ao povo de Israel. Por isso, ele matou aquele povo todinho no deserto. Versículo 17. Agora, Jeová, por favor, Jeová, seja manifesta a grandeza do teu poder, Jeová. Assim como prometeste quando disseste. Versículo 18. Jeová é paciente. É cheio de amor leal. Disse Moisés para Jeová. Que perdoa o erro e a transgressão. Mas, que de modo algum, deixará impune ou culpado, pois trará punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração. Versículo 19. Por favor, Jeová, perdoa o erro desse povo de Israel, segundo o teu grande amor leal, que todo mundo diz que o Senhor tem, assim como perdoaste a este povo, desde o Egito até este momento, que eles vêm pecando contra o Senhor, mas o Senhor vem perdoando. Perdoa de novo, Senhor. Versículo 20. Jeová escutou Moisés e disse, então, Moisés, eu vou ter que perdoar esse povo de Israel. Você está falando demais aí, você está me convencendo, já me convenceu. Você tem um poder aí da falácia, né? De falar, de me convencer aí. Você é quase que o meu psicólogo, né, Moisés? Eu vou perdoar esse povo de Israel, conforme a sua palavra, tá, Moisés? Versículo 21. Mas tão certo como eu vivo, eu, Jeová, estou vivo e vivo, toda a terra se encherá da glória de Jeová. Versículo 22. Versículo 22. No entanto, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que realizei lá no Egito e também no deserto, e que ainda assim persistiram em me pôr a prova, dez vezes e não escutaram a minha voz. Versículo 23. Verá a terra que jurei aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Não, nenhum dos que me tratam sem respeito vão ver essa terra. Versículo 24. Mas visto que o meu servo, Caleb, demonstrou um espírito diferente e persistiu em me seguir de todo o coração dele, Eu, Jeová, pai de Jesus, certamente farei entrar na terra onde ele esteve para espionar, que é a terra de Canaã, e sua descendência tomará posse dela, que é Caleb. Versículo 25. Visto que os amarequitas e os cananeus moram no vale, amanhã vocês, Moisés, devem dar meia volta e partir para o deserto, pelo caminho do mar vermelho, tá bom? Versículo 26. Então, Jeová disse a Moisés, e disse também ao irmão mais velho de Moisés, o sacerdote Arão. Versículo 27. Até quando essa assembleia malvada continuará se queixando, lamentando contra mim, Moisés? Eu ouvi as queixas, as lamentações dos israelitas contra mim. Versículo 28. Dica-lhes, tão certo como eu vivo, diz Jeová, farei com vocês, israelitas, exatamente o que eu ouvi dizer. Os ouvi dizer. Versículo 29. Neste deserto, vocês, israelitas, cairão aos seus cadáveres. Sim, todos vocês, de 20 anos de idade para cima, que foram registrados, todos vocês, que se queixaram, lamentaram, reclamaram contra Deus. Versículo 30. Nenhum de vocês entrará na terra que eu jorei, que é a terra de Canaã, que eu mandei até Caleb, espionar. Não vou dar mais a vocês para residirem nela. Com exceção de Caleb, que é filho de Jifoné, e vou dar também a Josué, que é filho de Num, que é os dois que foram lá espionar, porque eles não reclamaram de mim, não. Versículo 31. Quando os seus filhos, povo de Israel, que vocês disseram que seriam levados como despojo, eu, Deus, os farei entrar na terra que vocês rejeitaram, e eles a conhecerão. Versículo 32. Mas os seus próprios cadáveres cairão aqui neste deserto. Versículo 33. E os seus filhos se tornarão pastores no deserto por 40 anos, e eles terão de responder pelos atos de infidelidade de vocês, povo de Israel. Os seus filhos vão pagar pela culpa de vocês, até que o último cadáver de vocês, povo de Israel, caia no deserto. Versículo 34. Deus disse mais ao povo de Israel, vocês responderão pelos seus erros por 40 anos. 40 anos, de acordo com o número dos dias que espionaram a terra por 40 dias de Canaã, que eu mandei para cada dia um ano, para cada dia um ano. Pois vocês, povo de Israel, saberão o que significa se opor, ficar oposto, ficar contra mim, Deus, Pai de Jesus. Versículo 35. Eu, Jeová, falei, isto é, o que farei a toda esta assembleia malvada, que se uniu contra mim, Deus. Mesmo vendo o que eu fiz por eles, lá no Egito, tirando eles do Egito, vendo todas as pragas que eu coloquei, isso é o que estou falando, tá? A gente está na Bíblia, não. Vendo o que eu mandei manar, mandei carne do céu, mesmo assim, vocês falam mal de mim. Neste deserto chegarão ao seu fim, e aqui vocês vão morrer. Versículo 36. Os homens que Moisés enviou para espionar a terra de Canaã, que fizeram toda a assembleia, se queixar, se lamentar, reclamar contra ele, quando voltavam com um relatório negativo sobre a terra de Canaã. Versículo 37. Sim, os homens que apresentaram o relatório negativo sobre a terra de Canaã, serão golpeados e morrerão diante de Jeová. Jeová vai ver eles morrendo. Versículo 38. Mas Josué, que é filho de Num, e Caleb, que é filho de Jifuné, que estavam entre os que foram espionar a terra de Canaã, certamente continuarão a estar vivos. Versículo 39. Quando Moisés disse essas palavras a todos os israelitas, o povo ficou muito triste, reclamando, reclamando de Deus, falando mal de Moisés, falando mal de Deus. E aí, quando Deus fala que vai punir eles, porque Deus não gosta que reclama dele, não, porque Deus é justo, Deus fez as coisas boas para eles, eles tudo reclamam. Aí, eles começam a o quê? Quando Moisés disse essas palavras a todos os israelitas, o povo fica triste, falar mal é desse jeito, né? Você vai lá, você ajuda a pessoa, você fala mal, você vai lá ingrato, você não faz nada para agradar a Deus, como eles falam. Você não anda nenhum dos mandamentos, você não se ajoelha para orar, glorificar a Deus, você só pensa em você, você fala mal dos outros. Aí, de repente, você, quando a pessoa vai te dar um castigo, não quer mais conversar com você, não quer mais saber de você, você fica triste. Ah, é? Você acha que Deus é bobo? Deus não é bobo, não. Versículo 40. Versículo 41. Moisés, porém, disse, por que que vocês, israelitas, estão violando a ordem de Jeová, hein? Isso não será bem sucedidos, não. Jeová não vão deixar vocês bem sucedidos, não. Versículo 42. Não subam, não subam, disse Moisés, não subam, pois Jeová não está com vocês, hein? Vocês agora estão sem Jeová, perto de vocês. Não subam, pois Jeová não está com vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Versículo 43. Pois os amalequitas e os cananios estão ali na terra de Canaã para enfrentar vocês, e vocês cairão pela espada. Vocês vão morrer, visto que deixaram de seguir a Jeová. Jeová não estará com vocês. Se vocês forem, vocês vão morrer. Versículo 44. No entanto, os israelitas eram muito presunçosamente, eram presunçosos. Sabe o que aquele povo que pensa, não, eu sou tal, não, eu vou sim, não, eu sou tal, eu sou melhor. Então, eles foram, eles foram sem Deus, para o alto da região montanhosa, que era indo para Canaã. Mas a arca do pacto de Jeová, que era o testemunho, e Moisés, não se afastaram do meio do acampamento de Deus. Versículo 45, então, os amalequitas e os cananeus, que moravam na região montanhosa de Canaã, desceram e copiaram aqueles homens, espalhando-os. Até Ormã, mataram todos eles, como Deus tinha falado, porque Deus não estava com eles. Quando Deus estava, eles estavam protegidos, mas começaram a reclamar de Deus, começaram a reclamar. Então, Deus saiu de perto deles, eles foram mesmo assim, Moisés avisou, não vai, porque Deus não está com vocês. Vocês vão ser mortos, vocês vão perder a guerra. Perderam, foram mortos e os corpos foram espalhados pelo deserto aí, até Ormã.